Colégio Autêntico A ideia de escrever para o público infantil surgiu logo após o encerramento do mestrado do profissional, aproveitando as habilidades dele como educador Há algum tempo eu vim observando como educador como funciona o processo de família dos meus alunos Eu vejo que a maioria deles não são criados só por mamães e papais Alguns são criados por avós, alguns são criados por tios E tem crianças que são criadas até por duas mães Então pensando nessas crianças que são consideradas minorias que eu decidi homenageá-las fazendo esse livro infantil De uma forma lúdica, dinâmica, eu decidi fazer essa narrativa que é de uma menina chamada Clarice que ela conhece uma andorinha que é criada por duas passarinhas A mensagem central do livro é propagar o amor, o respeito e a diversidade familiar É o amor familiar, é o amor afetivo De respeito, de carinho, de proteção, de família Que a gente possa compreender que quando a gente junta todos esses elementos a gente também está formando uma família Que família não é apenas aquele que sai do seu ventre Mas sim daquilo que sai do seu coração Então o livro ele traz essa questão do respeito, da diversidade familiar E que isso possa ser trabalhado também nessa nova geração que está surgindo Que a geração nova possa olhar o próximo com respeito e com amor Antes mesmo do lançamento, o livro foi habilitado no Prêmio Maria Pimentel Mais de 100 exemplares serão doados para instituições educacionais e culturais de Patos e região A pequena Ana Beatriz gostou do que viu e prometeu ler tudo Muito bom de ler Você gostou de que tanto do livro? Do Passarinho, que é muito bonito Vale o livro completo? Sim, com certeza A noite foi finalizada com uma sessão de autógrafos Colégio Autêntico da Educação Infantil ao Ensino Médio Valores e competências para o sucesso da escola e na vida Colégio Autêntico e a Família Na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana A certeza do sucesso do seu filho Hashtag Vem Ser Autêntico